O que é que esse pessoal tenta tá cortando a árvore aqui? Eu vou lá perguntar pra eles. Eles tentam cortando a árvore ali no meio da mata? Brinca não gente. Chega! Chega gente! Tem mais árvore pra cortar? Vou começar com isso. Eu tô achando estranho, é mais árvore sendo cortada lá no meio da mata. Vamos lá bater um pá se é possível. Alguém vai ter que fazer isso.